Olá, seja bem-vindo ao curso de filo porífero e filo quinidário voltado ao Enem. Eu sou o professor Alderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de ecologia e economia dos quinidários. Então vamos primeiro tratar da ecologia. Qual é a importância ecológica? Por que os quinidários são tão importantes? Os quinidários têm importância econômica e servem para manter o equilíbrio ambiental. São alimentos de alguns animais aquáticos, como tartarugas, que comem águas vivas. Então assim, participando insensatamente da cadeia alimentar. Eles comem alguns seres que podem se tornar pragas no ambiente marinho. Os quinidários que formam os corais fornecem abrigo para muitas espécies marinhas de peixes e de outros animais. Então, pessoal, muitos animais que vivem nas proximidades de quinidários buscam proteção. Caranguejos e ermitões, por exemplo, carregam anêmonas do mar sobre as conchas, onde se abriga. E muitas espécies de peixe palhaço vivem entre os tentáculos das anêmonas. Outra relação interessante ocorre entre quinidários e organismos fotossintetizantes. Algas unicelulares, como os oxantelas, podem alojar na parede corporal de quinidários, especialmente em corais, mas também em algumas anêmonas. Em muitos casos, parte importante da nutrição dos quinidários ocorre pela absorção de produtos derivados da fotossíntese dessas águas. Entretanto, alterações ambientais, como a elevação da temperatura da água ou a presença de poluentes, podem eliminar os organismos fotossintetizando, gerando fenômeno conhecido como branqueamento dos corais, que pode provocar a morte dos pólipos e levar à desintegração dos recifes. Então, os corais, classe antozoa, vamos ver a importância ecológica. Os corais, organismos antozoários, são animais coloniais exclusivamente marinhos, típicos de regiões tropicais, cuja morfologia, representadas pelo pólipo, forma céssio, possui esqueleto externo, constituído por carbonato de cálcio. Aqui nós temos os quinidários, que são os corais. Esses seres com ampla variação de coloração, esverdeado, azulado e avermelhado, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, e nessa imagem também, também manifestam diferentes tamanhos, com poucos centímetros de comprimento, atingindo grandes extensões. O maior recife de coral, já identificado, está localizado na costa litorânea da Austrália. No Brasil, os maiores agrupamentos de corais estão no conjunto de ilhas, que formam o arquipélago de Abrolhos, sul do estado da Bahia, uma área de conservação ambiental. Os corais, distribuídos principalmente ao longo da faixa litorânea, compreendem a zona costeira, chamada de zona nerítica. Possuem importante função ecológica, além da sua atividade filtradora, também serve de abrigo, alimento, para diversos elementos da biota aquática, como por exemplo, algumas espécies de crustáceos, lagostas e caranguejos, bem como os moluscos marinhos e peixes estenoalinos. Sua rígida estrutura também colabora com a minimização dos efeitos diagênicos, atuando como uma barreira que reduz os processos erosivos dos substratos onde habitam, em virtude do impacto provocado pelas ondas durante a arrebentação. E a economia, qual que é a importância econômica dos corais? Vamos ver? Os corais exportam matéria orgânica e nitrogênio para o seu redor, aumentando a produtividade das águas e a reprodução de muitos peixes que servirão de alimento para o ser humano. Então, pessoal, num recife de coral é muito importante esses corais, porque tudo o que está ao seu lado vai se desenvolver melhor, porque eles exportam matéria orgânica e nitrogênio ao seu redor. Assim aumenta a produtividade das águas. Com o aumento da produtividade da água, nós podemos ter o quê? Nós podemos ter um aumento de produtividade dos peixes também, que vai servir para a alimentação dos humanos, nós. Só que tem uma questão. Com alterações ambientais, como a elevação da temperatura da água e a presença de poluentes, os corais podem acabar desaparecendo, assim prejudicando toda a biota, além de que prejudicando a nossa economia e a importância para o homem tão grande que é dos ribeirinhos ou dos pescadores de grandes mares. E também os corais podem ser utilizados na produção de esponjas de banho. O esqueleto dos corais são usados nas indústrias e bijuterias. Ainda tem valor comercial, pessoal. E esse valor comercial, devemos parar para pensar, às vezes, se compensa tirar esse animal da natureza para colocar de enfeite na nossa casa. Tá ok? Então, é muito importante pensar, por causa que esses corais têm uma grande importância, uma grande importância com relação com a biota de todo um Recife. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Te aguardo na nossa próxima aula. Até lá, hein! Tchau! 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 Tchau!